Música Boa tarde, tudo bem com vocês? Meio dia e 24, 10 minutinhos mais cedo, a gente está chegando a partir de hoje Ao Vivaço, mais um SBT e você está no ar Manda mensagem aí pra galera, porque hoje tem o Você Não Pode Morrer Sem Saber Que está imperdível E nós também vamos falar da saúde das nossas pernocas Pois é, vazinhos, varizes, dor nas pernas A senhorita em casa tem, ou senhora em casa tem Então, estou aguardando desde já a sua participação através do nosso WhatsApp O número está aqui embaixo, aproveita e conversa com a gente, tá bom? E fica ligadíssimo, você vai participar hoje da Mala da Mira Eu tenho certeza que a sua vez chegou, meu amigo Você quer ganhar uma caneca como essa daqui, personalizada, lindíssima Com a foto do seu pet, foto do seu filho, a sua foto Olha que legal, é só você participar do nosso quadro Se você nunca viu, é o seguinte Dentro dessa mala tem um objeto misterioso E você de casa vai adivinhar que objeto é esse, tá bom? Eu vou te dar algumas dicas ao longo do programa As dicas vão ficando mais fáceis E para participar funciona assim, ó Desde já você pode mandar uma mensagem nesse número aqui embaixo Dizendo, quero participar da Mala da Mira Só isso, gente, não é para telefonar, não é para mandar dica, nada Só isso para a produção gravar o seu número aqui, tá bom? Aí o seu número vai ficar cadastrado No último bloco eu vou telefonar para você Se você acertar, você ganha a caneca Se você errar, sinto muito, só quarta-feira que vem Combinadíssimo? Pois é, então presta atenção porque a primeira dica está rolando agora Tem em restaurantes Primeira dica da Mala da Mira é Tem em restaurantes Ai, Mira, tanta coisa tem em restaurante Calma, já vai afunilar o negócio E eu já vou te dar dicas mais fáceis Combinado? Mas vai anotando as dicas para você saber direitinho E acertar, combinado? Bom, agora o nosso tema é saúde Dor nas pernas, vazinhos, varizes, inchaço E aí, né? Será que tudo isso é por conta da má circulação? Vamos entender direitinho? Eu vou sentar aqui no nosso sofá mais famoso da região E eu vou conversar com a professora doutora Camila Betelli Que é cirurgiã vascular Essa querida que está aqui comigo Tudo bom, doutora? Obrigada por ter vindo Oi, Mira, tudo bem? Tudo ótimo É um prazer estar aqui Muito obrigada pelo convite Boa tarde Eu fui lá no consultório dela semana passada A doutora Camila me tratou com tanto carinho Olhou meus vazios Fez Doppler, né doutora? É tão gostoso quando nós temos a possibilidade de nos cuidar, gente Ouvi que está tudo bem Ouvi que ainda está no comecinho Se precisar tratar alguma coisa, né? Bom, você aí de casa Dá uma olhadinha nas suas pernocas E veja Tem vazinho? Tem varizes? Tem uma veia saltada? Tem uma veia que está diferente aí? Vamos começar do comecinho? Camila, o que são vazinhos? O que são varizes? Vamos lá, Mira Eles fazem parte de uma mesma doença Só uma manifestação que é um pouco diferente Tá A doença é chamada insuficiência venosa crônica Essa é uma dificuldade que a pessoa tem de fazer o retorno venoso Então o coração bombeou o sangue Ele desceu bem lá para os pés E aí as veias fazem essa parte de trazer o sangue de volta para o coração Trabalham, hein? É, é muito trabalho É um trabalho contra a gravidade E aí fica mais difícil mesmo para as veias Então quando a gente tem essa dificuldade de fazer o retorno venoso A gente pode ter como manifestação o aparecimento de vazinhos, de varizes na perna Qual que é a diferença? Os vazinhos são aquelas veias bem fininhas Geralmente avermelhadas ou arrocheadas e bem superficiais Certo As varizes já são aquelas veias um pouco maiores Que tem uma característica mais esverdeada E que estão um pouquinho abaixo ali da onde a gente vê que são os vazinhos Ó, a foto que vai entrar no ar aí agora Dá bem para quem está em casa perceber A varize é aquela de cima ali mais verdinha Mais maiorzinha ali, doutora, é isso? Exatamente A gente está vendo ali em cima então a varizes Ela já fica um pouco mais apagada e tem uma sombra esverdeada Conforme o crescimento dessa veia ela também pode ficar mais alta, mais saltada Parece que ela é mais grossa, né? Mas pode ficar mais grossa, ela é mais grossa Ela aí já tem pelo menos uns 3 milímetros mais ou menos E ela pode crescer e ficar bem maior que isso Certo Os vazinhos que a gente está vendo ali embaixo Que são os arrocheados, avermelhado Ele fica sempre do mesmo tamanho Ele não cresce em diâmetro Mas o que acontece é que a quantidade pode aumentar Certo, ele vai se espalhando Ele vai se espalhando Ele vai crescendo e vai se espalhando E o que a gente mais costuma ver mesmo nas pessoas É essa associação Nem só vazinhos, nem só varizes A gente costuma ver mesmo a associação das duas coisas Tá Vamos ver a próxima foto? Por favor Olha lá, esses são vazinhos Isso que a gente está vendo são vazinhos Tem algum lugar da perna que é mais comum eles aparecerem? Parte interna, parte externa, nos pés? Mira, eles podem aparecer em todo lugar O que a gente costuma ver bastante é na lateral da coxa Principalmente em mulher que toma anticoncepcional Parece um código de barra aqui do lado da coxa Se passar no mercado, apita Exatamente E também ali perto do pé, no tornozelo, faça interna, de joelho São regiões frequentes Mas eles podem aparecer em qualquer lugar da perna Tá E agora vamos ver a outra foto? Essas são as varizes É, aí já são as varizes É uma diferença grande, né? Aí a gente está vendo uma diferença bem visível Mas essas já são varizes bem calibrosas Está vendo como elas ficam bem saltadas, né? Então aí são varizes E a manifestação mais comum é isso É misturar um pouquinho dos dois Perfeito O vazinho pode se tornar uma varize? O vazinho não se torna uma varizes A ligação entre eles é que um acaba sendo nutrido pelo outro Então quando a gente tem alguns vazinhos ali numa região A gente costuma perceber que tem uma veia, uma varizes embaixo Que acaba levando sangue para esses vazinhos Os vazinhos nunca vão virar varizes É outra categoria de vaso Mas fazem parte da mesma doença Tá certo E se eu não tratar, doutora, por um acaso Eu tenho lá uma veia saltada Eu já estou acostumada com ela E aí vai indo, vai indo, vai indo Eu não trato Isso pode gerar tipo uma inflamação? Isso pode virar algo mais sério? Pode sim, Lira A doença, como eu falei, ela é insuficiência venosa crônica O que essa palavra crônica quer dizer? Que ela vai piorar com o tempo Não tem uma cura definitiva, um tratamento definitivo Mas que ela vai piorar com o tempo se a gente não fizer nada Então se a gente não trata essa varize Esses vazinhos que vão aparecendo O que vai acontecer? Cada vez mais vai ficar difícil fazer o retorno venoso E esse sangue que fica mais tempo ali parado na perna Sem voltar pro coração Dá dor, dá inchaço E numa situação muito a longo prazo e grave Pode até dar ferida Olha só essa foto aí, gente É pra assustar mesmo O que tá acontecendo ali, doutora? É o que a gente chama de úlcera varicosa Essa é uma foto de uma úlcera pequena Mas ela pode ser bem grande Essa tem mais ou menos uns 2 centímetros de diâmetro Mas ela pode ser bem extensa A gente vê, tá vendo que tem uma coloração amarronzada ali em volta Mais castanha Então começa assim, com alguns pontinhos castanhos Que a gente chama de dermatite ocre Que já é uma inflamação da pele Que tem varizes ali há muito tempo E aí conforme essa inflamação vai progredindo Chega a abrir ferida Perfeito Então, pra não chegar nisso, né gente? Tem que tratar logo de cara Ó, eu tô aguardando aí a sua mensagem Aproveita que eu tô com a doutora Camila aqui no meu sofá Tem alguma dúvida? Claro, sempre digo Não vamos poder te consultar, né? Pela TV Mas tirar as dúvidas Estamos aqui à sua disposição, ok? Ainda hoje Você não pode morrer sem saber O quadro que tá fazendo o maior sucesso na cidade Já volto já Olha que legal Tá todo mundo querendo ganhar No Saúde Cap dessa semana Porque tá demais, gente Os prêmios estão super bacanas Olha só Começando pelo primeiro, segundo e terceiro prêmio Que tem uma moto elétrica Em cada um deles E no quarto sorteio Tem um Creta Mais 60 mil reais Pra você concorrer E além disso Ainda tem o Super Giro da Sorte Com 30 chances de ganhar mil reais Então, atenção Galera que mora aqui em Rio Preto Levanta a mãozinha aí Porque o sorteio acontece dia 5 de junho O título custa só 10 reais Com dupla chance de você ganhar E cedendo o direito de resgate Você ainda ajuda o Hospital de Amor Então corre lá comprar o seu Tá bom? Vamos lá pra nossa mala? Segunda dica da mala da Mira É hoje que você ganha, meu amigo Olha, tanta gente já ganhou a caneca E eu acho super legal Porque eles me mandam foto Lá no meu Instagram Ah, vai lá Arroba Mira Felizola Eles mandam foto Mira, minha caneca chegou Chegou linda, maravilhosa Chegou do jeitinho que eu queria É uma lembrança tão gostosa, né? Aqui do programa Aí na sua casa todos os dias Então pra ganhar é fácil O que importa é você participar com a gente Brincar nessa hora de almoço aqui, não é? Segunda dica da mala da Mira Não vou falar Não vou falar Que belezinha Uma belezinha A segunda dica é É fininho É fininho Dona Maria, o que a senhora tá pensando, Dona Maria? Não é isso aí, não É outra coisa Mas esse pessoal de casa, viu? Ó, já comecei com a palhaçada, sabe por quê? Porque agora é hora daquelas informações extremamente importantes Que fazem diferença na nossa vida Você não pode morrer sem saber essas notícias Boa tarde Boa tarde Começa mais um Você não pode morrer sem saber desta quarta-feira Vamos às notícias mais importantes do mundo Você sabia que existe mais de 90 sabores de refrigerante e fanta no mundo inteiro? A variedade é grande e cada país tem o seu sabor Alguns permanentes e outras edições temporárias Alguns sabores são tão estranhos como maçã quadrada e leite condensado Leite condensado eu não achei nada estranho, mas beleza Existe também uma versão gelatina que você precisa chacoalhar antes de beber Que bom Países como a Polônia e a Sérvia tem o sabor chocata Chocata Que é feito do xarope do sabugueiro Sabe o sabugueiro? Tem no seu quintal lá? Sabugueiro, sei Que é o pé de sabugo É um sabugueiro Não, sabugo é o do milho Sabugueiro é uma árvore Então Específica dessa região Então, mas o sabugueiro dá que fruta? Não sei, às vezes é só uma árvore Não, porque o sabugueiro que eu conheço é só uma árvore Mas daí, como é que faz o xarope do sabugueiro? Do caule? É, da casca Procura aí o que é sabugueiro Pra gente não falar Fala como o estagiário perguntar Procura aí, estagiário, o que é sabugueiro A fruta do sabugueiro A fruta do sabugueiro Próxima notícia Uma mulher de 67 anos foi internada para fazer uma cirurgia de catarata Porém, no centro cirúrgico, a equipe médica teve uma grande surpresa Eles encontraram 27 lentes de contato Perdidas no olho da paciente O caso foi relatado em um exame periódico E mostra a importância dos monitoramentos médicos aos usuários de lentes Gente, para tudo Mas como assim se perde 27 lentes dentro de um único olho? Eu uso lente Isso Gente, é sério Quando é uma lente Quando ela tem assim Quando ela tá um pouquinho fora do lugar, ela já incomoda Imagina colocar uma lente em cima da outra Já não daria Imagina 27 Meu? Ela devia estar com o olho desse tamanho E aí sabe o que pode ter acontecido? Ela pode ser uma senhora Pode ter ido lá pra trás da bola, né? Tem como? Não Não sei Eu não entendo muito Pode acontecer de ela subir? Opa, a minha vem às vezes aqui em cima Eu pego ela aqui em cima Quer ver? Não Não, 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 não Eu tiro com a unha Não, 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 não Não, não, não Em uma casa de repouso no Reino Unido Foi adotado um novo programa de entretenimento no local A escolha foi o Polidense A atividade foi escolhida após os velhinhos pedirem algo diferente Bem diferente, né? Apesar das críticas recebidas A primeira apresentação ao som de Abba e Frank Sinatra Foi bem sucedida Segundo o órgão que fiscaliza as casas de repouso no Reino Unido As profissionais que participaram das atividades estavam vestidas adequadamente Ah, estavam o que? Fazendo Polidense de burka Bom, por que tem que fazer Polidense de pelado, assim, tipo Pra você rodar no ferro ali Pegar no ferro Na haste Na haste do Polidense Na haste do Polidense Você precisa ter alguma coisa de atrito pra poder segurar Quarta notícia Um chinês conseguiu fugir da polícia por 12 anos Neste período, ele fingia ser mudo Ou seja, não falava Fingia que era mudo pra fugir da polícia Isso Porém, após ficar tanto tempo sem falar Ele acabou ficando mudo de verdade Ah, não É O suspeito não conseguia falar com os oficiais Porque as suas cordas vocais se deterioraram Mentira Com a falta de uso Em vez de falar Ele se comunicou usando bilhetes e escrevendo Nos interrogatórios, o suspeito justificou permanecer mudo Pois quanto menos ele falasse Menor seria a chance de cometer um erro Ah, meu Deus É aquele ditado, né Calado se vence Olha Não conhecia esse ditado É, nem eu Foi o Marquinhos que falou no meu ouvido Ah, Marquinhos Perder ela Não sei Mas não Tem que usar? Tem que usar Tem que usar pra não atrofiar, gente Vamos aí A gente usa pra cacete, né A nossa voz Usa A gente fala pra caramba, né Então a voz a gente nunca A gente nunca vai vencer Não Fala mais que tudo na vida Mas tudo que é em excesso Tanto pra mais quanto pra menos É Causa desgaste A gente pode ficar sem falar por usar muita voz Mas eu não sabia que isso poderia acontecer Se a pessoa ficar sem falar durante muito tempo A pessoa ficar muda mesmo Porque faz sentido, né Porque as cordas vocais, elas Né, precisam mexer, se exercitar São músculos Ai, tô falando Será que eu tô falando certo? Cordas vocais São músculos, né Em Manaus, um homem de 57 anos Quatro Chegou ao hospital com dores abdominais Náuseas, vômitos e outros problemas intestinais Para averiguar o problema, os médicos realizaram alguns exames E uma radiografia foi feita e descobriram o que tava causando tudo isso A equipe médica identificou um halter Põe aí o que é um halter Um peso, gente, de academia de 2kg Próximo ao reto do paciente O homem, então, foi encaminhado ao centro cirúrgico E o objeto foi retirado de forma manual Ou seja Manual? Mas é isso, gente Obrigado Beijo Espero que você tenha gostado dessas informações de quarta-feira E que a gente tenha enchido sua vida de cultura Eu vou espirrar E alterar Ah, gente, é isso Eu queria agradecer a Remoli que tá me vestindo hoje E até quarta-feira que vem O que você tá com o seu nariz? Tá de espirrar Eita Tchau, gente Obrigado Até quarta-feira que vem Tchau Agora que você já tá super bem informado Podemos continuar o programa aqui E se você quiser rever Eu vou postar no meu Instagram depois, tá bom? Arroba Mirafelizola E segue o Rodrigo também Arroba o Rodrigo Vasconcelos Combinado? Pra você mandar aí Pra todo mundo dar risada junto com você Agora vem cá Vamos falar de coisa gostosa Olha quanta coisa boa tem nessa mesa aqui Esse suco de uva, gente É uma delícia É uma delícia Desde 2013 A marca Chácara João e Maria Abastece as mesas das famílias Com os mais variados sabores do campo E é tudo produzido, gente Com capricho, com carinho A cada dia a linha de produtos Fica mais e mais completa Com a qualidade e o preço que você quer E merece, né? A novidade agora É o vinagre Esses daqui Eu achei a embalagem uma graça Super transparentinha, né? Tem o de maçã Tem o de álcool Pra você usar E vale a pena você A hora que estiver no mercado Procurar pela marca, viu? Porque tem tradição E conta com a confiança De quem já aprovou e aprovou Então experimente você também Todos os sabores da Chácara João e Maria Que você encontra nos melhores pontos de venda Pertinho de você Ou no Televendas 17 99259 2437 Aproveita, tá bom? SBT e você Volta já já Não sai daí não Ao vivaço Meio dia e 47 E olha O amor está no ar Dia dos namorados chegando Ai meu Deus do céu E o hotel Maria Plaza Preparou uma tarifa especial Gente, pra você curtir Um final de semana apaixonado Olha que coisa mais linda Né? Pois é Anota aí Diária Dia dos namorados Apartamento luxo Duplo ou casal Por apenas 420 reais E calma Porque está incluso Um jantar delicioso Na noite do check-in E no dia seguinte O delicioso café da manhã Do Maria Né gente? Famosíssimo Além disso Você pode desfrutar De toda a área verde do hotel Quadras de tênis De squash De beach tênis Sauna Piscina Pista de cooper Arborizada Uma delícia Sala de jogos Playground Academia E muito mais Gente Então ó Não perca tempo Faça agora mesmo A sua reserva antecipada Está tudo aqui embaixo Para você Bonitinho Os telefones Aproveite E surpreenda Nesse dia dos namorados No hotel Maria Plaza Muito bem Agora vamos lá Terceira dica Da Mala da Mira Já gente Já Terceira dica Já o programa está voando Tem tanta coisa para fazer ainda Quero falar com a doutora Quero te dar a caneca Ai meu Deus Corre Mira Filizola Corre Você já sabe o que tem Na Mala da Mira Vou perguntar para a doutora Doutora Você tem alguma ideia Do que tem na Mala da Mira? Ih Mira Acho que eu não sei não Acho que eu não vou ganhar Essa caneca não Vou dar a terceira dica Agora acho que vai ficar Um pouquinho mais fácil Um pouquinho mais Por enquanto é difícil Concordo Agora vai facilitar Ó Tem restaurante Quem não pegou aí Não costumo fazer isso Mas eu já estou bondosa É fininho E agora Tem de papel E de metal Tem de papel E de metal Antes tinha também De um De um outro jeito Agora não tem mais Não pode mais Dica extra Bônus track Para você Ok? Anotou? Já já A última dica E eu vou ligar para você Combinadíssimo? E aí Tem dor na perna? Tem vazinho? Tem varizes? A gente já entendeu Lá no primeiro bloco Junto com a doutora Camila Betelli Que é cirurgia vascular O que é um vazinho? O que é uma varize? Porque a gente É legal a gente saber Doutora Para olhar para nossas pernas E saber identificar Saber se está tudo bem Agora vamos para o que importa Tratamento Como é que a gente trata O vazio Como é que a gente trata As varizes? Então Mira Antigamente Até um tempo atrás O que a gente tinha De tratamento Era basicamente Cirurgia Cirurgia de varizes E a clássica aplicação De vazinhos E era isso Atualmente a gente tem Bastante tecnologia Para poder tratar as coisas De uma forma Fora do hospital Sem internação Sem precisar de repouso A cirurgia ainda existe Para alguns pacientes Ela ainda está indicada Mas já é para a minoria A maioria a gente consegue Tratar já fora do hospital E aí a gente tem Bastante opção A gente tem laser Tanto laser transdérmico Que é aquele que a gente Dispara na pele E pode fazer A aplicação em seguida E essa técnica Trata muito bem Vazinhos E essas varizes Um pouco menores A gente tem o endolaser Que é uma fibra de laser Que vai navegar Aqui dentro do vaso E vai queimar Esse vaso por dentro Então é ótimo Para essa fene Para veias maiores Por exemplo A gente tem espuma Que é o polidocanol Aquele que vai Eu já vi um videozinho Que vai aparecendo Vai sumir Que nem mágica Que nem mágica Mas a mágica acontece Só naquele momento Depois o vasinho Ele fica até mais vermelhinho Porque faz parte do tratamento A gente está provocando Uma inflamação E é isso mesmo Então o polidocanol Ele é um líquido Que a gente mistura com o ar E forma uma espuma branca Parecido com uma espuma de barbear Que a gente injeta em vaso E pode ser tanto Para vaso pequeno Quanto para vaso maior E a gente tem aí Uma série de combinações Entre essas técnicas E aí cada combinação Tem o seu nome específico Tá E cada caso Tem uma indicação É O que a gente faz hoje É individualizar bastante Então Se a sua prima operou Se a sua vizinha Fez espuma Talvez para você Nenhuma das opções Seja melhor Talvez seja o laser Por exemplo E é aquilo que você falou No comecinho Às vezes a gente fica Na cabeça Com um negócio Que a nossa avó fez Ah é porque a minha avó Tirou lá atrás Em 1950 Gente as coisas mudaram As coisas mudaram As pessoas estudam Os aparelhos vêm A tecnologia vem A nosso favor Também na medicina E graças a Deus que vem Doutora 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 tem uma perguntinha Para você Que chegou Eu achei muito pertinente No que eu falei agora Dá uma olhada Vê se a gente pode ajudar Essa nossa telespectadora Aqui ó É a Kika Oi Kika Boa tarde Mira Adoro seu programa Obrigada meu amor Eu tenho duas perguntas Para a doutora É verdade que quem opera Das varizes Perde a força Nas pernas Depois de quatro anos As varizes voltam E tem que operar de novo Ótima pergunta Kika Obrigada E aí doutora Kika adorei sua pergunta Vamos lá Quem opera de varizes Não fica com perda de força Na perna Né Isso não acontece A gente tá mexendo Na circulação A gente não tá trabalhando Com a sua musculatura Nada disso Então nenhum tratamento De varizes Pode gerar perda De força na perna Tá Antigamente Quando o paciente Às vezes tinha que ficar Quarenta dias Com a perna pra cima Não podia pôr a perna No chão Até às vezes Poderia dar um pouco De perda de força É verdade né Mas hoje a gente Não faz mais isso De forma alguma Então independente Do tratamento O paciente anda No mesmo dia Então não é pra ter Perda de força Certo E em relação As varizes voltarem Depois de quatro anos O que acontece É isso A doença é crônica Ela tem uma questão Genética envolvida Também Então se hoje A gente trata varizes Trata vazinho A genética tá aí Então daqui a alguns anos Outras aparecerão Aparecerão Que hoje é uma veia normal Pode virar uma varizes Daqui a alguns anos Não necessariamente Nesse prazo de quatro anos Pode ser inclusive Mais do que isso Mas a genética tá aí O ideal é sempre Fazer uma manutenção Da perna Operou Ou tratou Continua passando Com cirurgião vascular Faz essa manutenção Mas não que a operação Vá causar novas varizes Né? A operação não causa Não Isso é pela predisposição genética De cada um Perfeito O que eu posso fazer Pra evitar Ter os vazinhos E as varizes Eu percebo que Às vezes ela é Meio que inevitável Né gente? Principalmente com a idade Apesar de que eu já vi Muito adolescente também Que tem os vazinhos Nas pernas Tem como ser evitado? Tem como a gente Fazer uma prevenção A gente tem que pensar Que a principal causa De base É genética Então nessa A gente não consegue mexer Mas o resto A gente consegue Então ficar muito tempo De pé Ou muito tempo parado Com a perna pra baixo É ruim E pode gerar varizes O que a gente faz? Procura se movimentar mais Procura ficar Longos Evitar longos tempos Nessa posição Quem trabalha de pé E desse jeito Que você falou Que não é legal A cada quanto tempo Você fala Pra dar uma circulada Sei lá Uma vendedora de loja Por exemplo Que tem que ficar de pé Na porta da loja De quanto em quanto tempo Ela dá uma voltinha Na loja Se ela conseguir A cada uma hora É interessante O tanto que ela conseguir Ótimo Pra essa pessoa Também é muito interessante O uso de meia elástica Justamente pra favorecer Esse retorno venoso A única coisa Que é importante da meia É que não é interessante Ir só numa farmácia E comprar a meia Hoje a gente tem Muitas meias diferentes No mercado E aí o interessante É mesmo passar em consulta E ver qual que é a meia Mais indicada E também pra saber Como usar direito Como usar direito E tem gente Que não pode usar meia E aí vai acabar Piorando a circulação Tá certo Então tem que tomar cuidado O que mais a gente pode fazer? Atividade física Então fortalecer Essa musculatura da perna É super importante Pra facilitar O retorno venoso Cuidar da alimentação Evitar ganho de peso Evitar uso de hormônio Principalmente estrógeno Então é o anticoncepcional É a terapia De reposição hormonal Isso piora mesmo Os vazinhos e as varizes São escolhas Gente Escolhas E claro né Agende a sua consulta Com cirurgião vascular Pra olhar as suas pernocas De perto Pra determinar Que cada caso É um caso Cada um tem que fazer Um tratamento E tudo mais Não abandona não Gente Não abandona que é pior Não é verdade? Não pode não Ó No próximo bloco Tem desafio da equipe Que será que eles aprontaram? E eu vou ligar pra você E já volto já Todo mundo querendo ganhar No SPCAP Dessa semana Vem comigo Porque ó Muitos prêmios legais Começando pelo primeiro Segundo e terceiro prêmio Que tem 10 mil reais Em cada um deles Depois no quarto sorteio Tem um Creta Mais 60 mil reais Pra você concorrer E além disso Ainda tem o Super Giro da Sorte Com 30 chances De ganhar mil reais Então atenção Galerinha que mora Em Araçatuba Prudente região Porque o sorteio Acontece dia 5 de junho O título custa só 10 reais Com dupla chance De você ganhar E cedendo direito de resgate Você ajuda o Hospital De Esperança de Prudente Então corre lá Comprar o seu Agora E agora Sem churumelas Nem roação Quarta dica Da Mala da Mira Escute quem puder Que eu não vou repetir Serve para beber líquidos Agora ficou fácil hein doutora Agora eu acho que eu sei Corre Manda um WhatsApp aí pra gente Manda aí um WhatsApp Que ainda dá tempo Eu vou ligar pra você Ainda nesse bloco Daqui a pouquinho Combinado? Então Enquanto você se prepara aí Nós vamos ao desafio Da equipe de hoje O que será que eles aprontaram? Mais um desafio da equipe do SBT e você E hoje viemos pra uma quadra Você tá vendo que a rede é um pouquinho mais baixinha Eu tô com uma raquete diferente também O desafio hoje é badminton E pra explicar um pouquinho mais sobre esse esporte Tô aqui com o Christian do Sesc Tudo bem Christian? Tudo bem, bom dia Explica pro pessoal de casa que ainda não conhece O que que é o badminton? O badminton é um jogo de raquete Criado na Inglaterra Baseado em outros esportes que já existiam pelo mundo É um jogo que envolve além da raquete Que é uma raquete um pouco diferente Mais comprida Também o volante Que é uma espécie de peteca Pode ser jogado em simples Um contra um Ou em duplas Masculina, feminina Ou até dupla mista E o objetivo é derrubar o volante Ou a peteca no campo adversário Exato Assim como no tênis No tênis de mesa O mesmo voleibol que não tem raquete O objetivo é fazer a peteca cair no campo adversário Mostra um pouquinho a raquete pra gente Ela é bem diferente da do tênis Ela tem um cabinho aqui mais fino e mais comprido Exato Ela tem uma haste bem maior do que a do tênis Uma área de contato menor Bem mais leve É uma raquete bem levinha O jogo se acontece mais no punho O movimento é mais de punho Por isso que ela é tão levinha assim E a peteca, o volante Essa aqui no caso Ela é artificial É de plástico Mas tem também de pena de ganso Que é a oficial de competição E a rede Eu tô vendo ali atrás da gente Que ela é um pouquinho mais baixa Quanto tem de altura a rede do badminton? Sim, ela tem 1,55 Ela é mais baixa justamente Pra facilitar esses golpes É um jogo muito rápido É um jogo muito dinâmico Então vocês vão poder experimentar E vão ver que precisa de bastante agilidade Você falou que é um jogo rápido Que velocidade pode chegar ao volante? Então nos jogos aí de profissionais 300, 400 km por hora 300 km por hora um negocinho desse? Sim Nossa, é muito rápido São golpes muito rápidos Sobretudo o jogo de dupla É um jogo muito dinâmico Muito rápido Interessante de assistir Gostoso de praticar também Bom, eu trouxe a minha equipe Pro desafio Você acha que eles conseguem aprender Alguma coisinha aí Que você é ensinando pra eles agora Rapidinho assim? Consegue, claro Vamos jogar sim Bora lá então pro desafio Da equipe do SBT e você E pra começar Vou apresentar ela Que tá na lanterna dessa competição Celina Colombo Vem Celina Gente, tudo bem? Preparado pra mais um desafio? Sim, eu era ótima no pingue-pongue Eu acho que deve ser igual É, você viu que a rede é mais alta, né? Eu sei que é bem diferente A única coisa que eu entendo É que tem uma raquete E tem uma peteca Que não chama peteca, né, Rô? Não É volante Volante Então vamos lá Prazer volante Nossa próxima competidora Que tá na vice, né? Liderança aí Bárbara Escoca Bárbara, eu tô torcendo pra você Porque da última vez Você ficou Se raspou assim Pra desbancar o marquinho Foi, foi por muito pouco O boliche lá Você tava indo muito bem Não sei o que aconteceu De última hora lá Que você começou a errar E aí lascou tudo Foi a oração dele Que foi mais forte Vamos combinar, né? Ele tava orando o tempo todo Mas hoje eu também fiz as minhas E agora Nosso querido estagiário Que não cansa de ganhar Vem marquinhos E aí, tudo certo? Graças a Deus, Rô Pronto pra mais um desafio, lógico Já conhecia o Badminton? Já tinha brincado antes? Já Eu tava aqui treinando um pouquinho Antes de começar a matéria E eu aprendi que, na verdade Badminton Eu não sei a nada Né? Eu jogava, fazia o saque Totalmente errado Mas agora já aprendi Uns macetezinhos Pra levar mais uma Pra casa, né? É, porque agora Vocês vão ter que seguir As regras do jogo O Cristian vai explicar As regras certinho E tem que seguir a regra Perfeito Aqui não tem tempo ruim, né? Se a gente já levou três Por que não levar a quarta agora, né? E a primeira partida O primeiro set Celina Colombo Verso Marcos Vinícius Almeida Nosso estagiário Preparado aí, gente? Então, beleza Bom jogo E que vença o melhor Vai, Celina Uh, ponto de Marquinho Um a zero Vai, Celina Quase, quase Dois a um Uma pausa no jogo Japa Mostra nosso placar O nosso placar digital Tá? Última geração aqui O nosso placar Bárbara Skok Isso, isso Isso que é Isso que é placar, viu, gente? Bora lá Ô, a gente tenta A gente tenta ajudar a Celina A ganhar uma Mas ela não colabora Ela não colabora Celina, você vai ter mais uma chance Porque como o Marquinho ganhou Ele já vai pra final Agora você vai enfrentar a Bárbara Contra a Bárbara Eu acho que eu tenho Uma chance maior Olha, vai ser um jogo de gigantes Vamos tirar a Paraníver Por cima da gente Vai Bárbara, Par Celina, vai Quatro Par A Bárbara começa Ué, então tá Então você passa pra ela Pronto Uou, um a zero pra Celina, hein? Você tá chorando pela sua vitória, amiga? Tô Ai, gente Você tentou ajudar ela, né? Eu tacava pra ela, gente Mas não deu Gente, nada tá tão ruim Que não possa piorar E a Celina é a prova disso Gente, é Mas agora com o Marquinho eu tô Não, amiga, concentra Você foi super bem Você tem uma boa noção aí do jogo Agora pra disputa final Tá recuperada, Bárbara? Dá joinha aí Teve uma crise de riso ali Desconcentrou Mas agora o foco total Vamos ver quem leva esse desafio Bora 3-1 Bárbara 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 Vai A disputa está acirradíssima Tá 9x9 Agora Eles têm que abrir Dois pontos de diferença Pra ganhar Não é isso? Vai a 11 Bora lá Ah, acabou Marquinhos ganhou mais uma vez Não, não é possível Não é possível Não é possível Vem aqui, Bárbara Bárbara, você tem que Bárbara, você tem que apanhar Cara, um ponto Meu, você quase fechou várias vezes Quase, gente Que isso? Ai, tô decepcionada com você Também tô A gente tentou Todo mundo ajudou Mas não teve jeito Em terceiro lugar O lugar é dela Selina Colombo Ai, você Você tentou, né? Tentei, ué Mas preciso praticar mais Quem sabe, né? Eu achei que ia Mas só que você começou ruim Depois ficou pior Nossa, horror Não preciso humilhar A humilhação eu já tenho É isso aí Agora nosso segundo lugar Ela, Bárbara Bem Bárbara Meu, que raiva Que raiva Com aquele filtro lá do De chateada É, de chateada Mas ó, dessa vez Você chegou muito, 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 muito perto Foi, gente Um ponto E agora O nosso grande vencedor Que não foi desbancado dessa vez Marquinhos Nosso Cordeirinho de Jesus E aí, Marquinhos Tudo certo? Mais uma vitória? Mais uma O Cretacampeonato Veio aí, minha gente Eu tenho que ensaiar mais dancinhas Pra próxima, né? As dancinhas da vitória, né? Com certeza Todo mundo faz Ó, mas você quase perdeu A Bárbara passou ali pertinho Foi por pouco Hoje foi acirrado Foi tipo Copa do Mundo mesmo Foi legal, foi legal Bom, espero que você aí de casa Tenha gostado Dessa presepada Que nós aprontamos aqui E até o próximo desafio Da turma do SBT e você Gente, eu choro com essa equipe Eu choro Se é a primeira vez Que você tá vendo o desafio Essa daí é a equipe do SBT e você Eu morro de orgulho De todos eles Não tá a equipe toda aí, né? Todos os cinegrafistas não estavam A edição não estava Mas a equipe de produção Tava aí E olha, eles topam tudo É pra jogar Eles jogam É pra perder Eles perdem E parabéns mais uma vez Marquinhos E Celina Falar que tem gente A minha filha A minha filha A minha filha A minha filha Onde você é A minha filha Arassatuba Arassatuba Muito bem Olha, eu tô torcendo por você Tá? Vou contar até três E você me conta o que tem na Mala da Mira Combinado? Combinado Um, dois, três Diga, Renata O que tem na Mala da Mira? Um canudinho Canudinho Isso Canudo De tomar líquido Canudinho Será, Renata? Você sabe que tem pegadinha, né, Rê? É, então Mas eu acho que você acertou Doutora, você acha que a Renata acertou? Acho que sim Eu acho que a Renata acertou Tomara, né? Renata? Tomara Tá preparada aí? Sim Então pode torcer Que você acertou, ó Tá aqui Legal Canudinho Muito bem Ó, já pode preparar uma foto linda A gente tá vibrando aqui Isa Uh, mamãe ganhou, Isa Já pode separar a foto dela aí, tá bom? Continua na linha Pra você conversar com a produção A produção pegar todos os seus dados aí direitinho Pra te enviar a caneca de presente, tá? Ó, um beijo pra você, obrigada Beijo pra você também Tchau, tchau Tchau, obrigada Ah, que legal, né? Ai, muito bom, muito bom Eu gosto Muito na mala da mira Vocês também gostam, né? Toda semana tem aqui no SBT e você, viu? E ó, a gente tem mais uns minutinhos aí Pra terminar o programa E eu tô hoje com a doutora Camila Betelli Que é cirurgia vascular Se você ligou a TV agora Depois você pode rever lá no tela do Oi Se você quiser Nós falamos sobre os vasinhos, as varizes e tudo mais Temos uns minutinhos aí, doutora Eu queria que você desse um recadinho geral, né? Não só do vazinho, das varizes Mas dos cuidados com as pernas em geral O quanto é importante a gente ter uma saúde vascular boa É, Mira, o que eu vejo, assim, muita gente abandonando, às vezes Falando, ih, minha perna já não tem mais jeito Ah, eu queria tanto tratar, mas é complicado Eu não quero operar Meu recadinho é, gente, sempre é tempo Sempre tem jeito A gente consegue fazer o tratamento E a gente não tá nem falando tanto do ponto de vista estético Mas do ponto de vista de saúde vascular De ter uma perna saudável, né? Então a gente sempre consegue tratar A sua perna vai ficar saudável O importante é passar em consulta É fazer avaliação Pra gente poder fazer um tratamento adequado Tem muita coisa que a gente pode fazer Pro tratamento Fazer tratamento clínico Com aquelas medidas que a gente conversou também De controlar peso Fazer atividade física Alimentação adequada Evitar ficar longos períodos parado com a perna pra baixo Isso são coisas que a gente já consegue fazer no dia a dia E que já melhora bastante Tá vendo, gente? Sempre há tempo, sim, de se cuidar Bastante, bastante, bastante É, como você falou Eu sempre coloco a saúde em primeiro lugar Mas daí depois Vem a beleza como consequência, né? Porque uma perna bem tratada É uma perna saudável Por consequência é uma perna bonita, né? Doutora, muito obrigada mais uma vez Você é um doce, um amor Viu? Obrigada por ter vindo Por ter esclarecido tantas dúvidas Muito obrigada, Miri Eu que agradeço Foi bem gostoso É um prazer estar aqui Muito bom E, gente, eu vou ficando por aqui Lembrando que agora o programa está começando mais cedo E acabando mais cedo, tá bom? Então, a partir de hoje Ele começou meio dia e vinte e cinco Dez minutinhos mais cedo Combinado? Então, não vai perder amanhã Combinadíssimo Um beijo grande Fica com Deus Agora tem SBT Esporte na sequência E eu te espero amanhã Beijinho Eu sou o Cordeiro e Jesus é meu pastor Se eu sou o Senhor bendito Meu Cristo me salvou É mentira da bola Eu vou ser um abraço Eu sou o Cordeiro e Jesus é meu pastor Se eu sou o Senhor bendito Meu Cristo me salvou Eu sou o Cordeiro e Jesus é meu pastor